Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um consultório, hoje é terça-feira, começamos um bocadinho mais tarde, mas vamos fazer-lhe companhia até à hora do costume, até às 17 horas. Hoje teremos a oportunidade de falar sobre estenose aórtica, vamos aqui entrar pelo mundo da cardiologia, vamos também ter a oportunidade de falar sobre mastocitose sistémica, vamos também ter a oportunidade de responder às questões e dúvidas do público que nos vê em casa, no âmbito da especialidade de hematologia, vamos falar aqui de algumas condições e algumas patologias mais raras no âmbito precisamente de hematologia. Se tiver dúvidas sobre esta área da medicina, ligar 225-083-204 ou então enviar um e-mail para consultório arroba portocanal.pt. Cumprimento agora o nosso primeiro convidado desta tarde, doutor Adelino Leite Moreira. Olá, muito boa tarde, é precisamente cardiologista, não é? E vamos, ontem tocámos aqui neste tema da estenose aórtica, assim de relance, quando falámos aqui sobre uma cirurgia inovadora, um procedimento inovador na área da cardiologia, acabámos por não explorar o tema que hoje iria ser aqui o nosso alvo desta primeira parte. Antes de mais explicar às pessoas, porque há muita gente que ainda não sabe o que é caracterizar então o que é a estenose aórtica. Ora, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estenose aórtica, este noz é um aperto de uma das válvulas do coração. O coração tem várias válvulas, é uma bomba que mantém no fundo o sangue a circular no nosso organismo e para que o sangue flua no sítio, no sentido adequado, tem válvulas que têm que abrir e fechar adequadamente. Ora, nós temos estenose aórtica precisamente quando a válvula que permite que o sangue saia do coração para o resto do corpo está muito apertada. E nós conseguimos compreender bem as consequências de uma doença desse género. É que se ela estiver apertada não vai chegar sangue suficiente a todos os órgãos do corpo e nomeadamente aqueles que nos preocupam mais que são os órgãos vitais. O próprio cérebro, é por isso que um dos sintomas da doença pode ser as tonturas, ou o próprio coração. O coração, além de bombear, tem que se alimentar a si próprio e, portanto, se não lhe chegar sangue suficiente, ele vai queixar-se. E a queixa típica é aquela dor no peito, aquela dor em aperto. E, finalmente, não chegando aos outros órgãos, a gente vai se sentir cansado. E, portanto, digamos, isto é o que é a doença e, simultaneamente, já lhe disse quais são os três sintomas principais delas. São as tonturas, é o aperto no peito e é o cansaço mais fácil. É uma doença muito prevalente, tem aumentado a incidência agora com o envelhecimento da população e é uma doença que é potencialmente ameaçadora da vida. Ou seja, não só compromete a qualidade de vida dos doentes, mas pode condicionar a morte e morte súbita. E é por isso que é importante alertar a população para esta doença. Em termos de números, estamos a falar mais ou menos de que percentagem? Olha, se nós falarmos em, digamos, a incidência é crescente, nós temos doença de vária gravidade, mas se falarmos na gravidade, na doença já com caráter de gravidade, estamos a falar em mais de 30 mil portugueses. Predominantemente acima dos 70 anos, mas pode afetar também populações mais jovens. Precisamente. Pode aqui cair-se um bocadinho no erro de associar aqui esta patologia só a idades mais avançadas, mas isso não é líquido. Não, não é linear e efetivamente nós temos doentes mais jovens, principalmente nos doentes mais jovens, a causa mais frequente é uma anomalia congênita, uma anomalia de nascença, que se chamam as válvulas bicúspides. Muitas vezes os doentes que têm essa, parece um palavrão, mas os doentes que têm essa condição normalmente, muitas vezes são conhecedores, outras vezes não. E essas válvulas, como têm essa anomalia congênita, deterioram-se mais rapidamente e portanto podemos ter... Problemas mais cedo, é isso? Exatamente, 10 a 20 anos mais cedo que no resto da população. Agora, há pouco já nos exemplificou alguns dos sintomas, não é? Mas que outros sintomas também podem as pessoas experimentar para que estejam à alerta? Olha, portanto, por um lado, os sintomas é essa tríade que eu disse, mas existem outros mecanismos que devem, digamos, as pessoas estar alertas e os profissionais de saúde seguramente estão, que ajudam a detectar a doença mais cedo. Portanto, além desses sintomas, e eu volto a referi-los porque são efetivamente a base para as pessoas estarem alertas, é, portanto, as tonturas ou algumas perdas de conhecimento, o aperto no peito, a dor no peito, que às vezes tem algumas manifestações um bocadinho diferentes, essa dor no peito pode ser aqui nesta zona, mas às vezes pode aparecer, digamos, não só no peito propriamente dito, mas às vezes no próprio pescoço ou aqui na zona superior da barriga. Portanto, é nessas circunstâncias que convém estar à alerta e, efetivamente, o cansaço mais fácil que é progressivo. Aí que é importante dizer, como eu disse, afetando populações mais idosas, muitas vezes os doentes tendem a associar esse cansaço mais ao avançar da idade do que a uma doença. Dizem, eu canso mais, mas eu também sou mais velho, muitas vezes retraem-se, ou seja, muitas vezes estamos a falar em populações mais idosas com algumas outras doenças, que muitas vezes limitam a sua mobilidade e as pessoas tendem a atribuir a essas causas os sintomas da doença e, portanto, elas próprias e os seus médicos devem estar atentos a esses pequenos sinais que muitas vezes são subtis. E muitas vezes o médico, através de um exame muito simples, que é a simples auscultação cardíaca, muitas vezes até está à presença de um sopro, existem vários tipos de sopros, mas esta doença dá um sopro muito característico que muitas vezes até o próprio doente, em silêncio, muitas vezes quase consegue pressentir. Mas essa não é forma, digamos, isso é mais uma raridade, não é forma certa de detectar a doença, mas se o doente o sentir, deve alertar de qualquer maneira ao médico. Portanto, o diagnóstico, o diagnóstico então é simples nesse aspecto, não é? Havendo-a suspeita, com uma auscultação é fácil. Sim, a auscultação alerta-nos para uma forte possibilidade de ter a doença. Muito bem. É evidente, pois sabendo que tem esse aperto, o aperto pode ter gravidade variável. E portanto, a partir do momento em que a auscultação o detecte, existem outro tipo de exames que nos vão permitir aferir a gravidade da doença. Estamos a falar de que género de exames? Complementares, doutor? Olha, o ecocardiograma, toda a gente ouviu falar, no fundo é um exame simples, não invasivo, em que se coloca uma sonda aqui sobre o coração, através do gel, é tipo, emite ulterações, é por isso que chama eco, ecocardiograma, emite ulterações para o coração e permite-nos fazer duas coisas. Permite-nos, por um lado, visualizar, ter uma imagem direta do coração e do coração em funcionamento, ver as válvulas e depois, através de uma metodologia também feita aí, mesmo quantificar a gravidade do aperto. Portanto, esse é o primeiro exame e é, por si só, suficiente assim para fazer o diagnóstico. Depois disso, para a gente fazer, decidir o melhor tratamento cirúrgico, aí é que muitas vezes se disseram assim, qual é o melhor tratamento, que tratamento vamos depois fazer para este doente. A decisão do tratamento é que muitas vezes depende também da realização de outros exames adicionais. Muito bem, e era aí que eu também pretendia chegar. Estamos a falar aqui de tratamentos a vários níveis ou a única solução para este problema é cirúrgica? Olha, a única solução, eu diria, não se falei em cirurgia propriamente dita, a única solução é a substituição da válvula ou a implantação de uma nova válvula. E essa implantação pode ser feita de duas formas, a cirurgia ou através de um catéter, transcatéter. Portanto, são as duas metodologias fundamentais. Esse tratamento, digamos que cada decisão do tratamento depende da avaliação detalhada do doente. Há doentes em que a cirurgia convencional é claramente o melhor tratamento e existem doentes em que o tratamento transcatéter é o melhor tratamento. Portanto, para nós, mais do que já alertar as pessoas para um ou outro tipo de tratamento, era, digamos, a missão principal é alertar para a doença e para a sua importância. Uma vez detectada, com os tais exames adicionais que envolvem muitas vezes a realização de um catetrismo cardíaco, muitas vezes de uma ataque ao próprio coração e aos vasos sanguíneos, para avaliar determinadas características que nos indicam se o doente tem mais risco para uma intervenção ou mais risco para outra intervenção e qual seria o melhor tratamento para o mesmo. Isso muitas vezes depende não só da idade do doente, mas de outros fatores. Mas também. Se tem a ver com a idade, terá a ver também com o facto de ter ou não já outras patologias associadas? Fundamentalmente é essa questão. A fragilidade do doente e a existência de outras patologias associadas, muitas vezes, nesses doentes que não é idade. Nós temos doentes, muitos doentes octogenários e às vezes mesmo nos genários, que são submetidos com sucesso e baixo risco à intervenção cirúrgica clássica. Até porque a intervenção cirúrgica clássica, muitas vezes, já é ela própria, efetuada para este tipo de intervenção de uma forma já muito menos invasiva do que forma clássica. Através de pequenas incisões. Já evoluiu, não é? Graças a Deus. A medicina tem evoluído. Digamos, eu aqui até aproveitava só nesta questão de fazer uma pequena realce, que é, quando fez a minha apresentação, apresentou-me com um cardiologista. Existem duas especialidades que tratam das doenças de coração, que é o cardiologista e o cirurgião cardíaco, que trabalham em íntima associação. Eu sou cirurgião cardíaco, trabalho também nesta área, mas, digamos, para as pessoas em geral, o profissional trata doenças de coração, mas nestas circunstâncias apenas é esse que tem esclarecimento. Mas há aqui um trabalho, então, multidisciplinar para decidir qual será, então, o tratamento e a seguir, não é? Exatamente. Essa é a pedra de toque. Portanto, é uma equipa multidisciplinar que envolve, muitas vezes, o cardiologista que possa fazer o catarismo, o cardiologista clínico, o cirurgião cardíaco e o próprio doente. Nós chamamos, quer dizer, é evidente, não deve ser o doente, em última instância, a decidir apenas, per se, o tratamento que deve receber, mas tem uma palavra... Mas o tratamento também tem uma... O doente tem uma palavra a dizer, não é? Não é, também tem. Tem uma palavra crítica a dizer, inclusivamente até, a dizer que não quer receber nenhum tipo de tratamento, seja o qual for, desde que seja devidamente informado. Eu diria que o doente devidamente informado, dificilmente, normalmente, recusa tratamento para uma doença que é ameaçadora da vida, mas o doente deve ser totalmente informado das vantagens e riscos de qualquer tipo de intervenção, todos esses riscos, e depois tomar uma decisão informada com a sua equipa multidisciplinar que o segue. Neste caso, tem que se retirar, vamos dizer assim, a válvula que não está a funcionar, ou a válvula que não está a funcionar, assim fica? Vamos tentar aqui explicar, numa linguagem simples, o que é que acaba por ser feito. Olha, isso também depende precisamente do... Como digo, olha, quando falei precisamente da intervenção de cirurgia versus intervenção por catéter, através da virilha, na cirurgia, uma vez que nós temos uma visualização direta da válvula, nós removemos a válvula defeituosa e implantamos uma nova válvula. É evidente que para isso nós temos que ter uma... abrir diretamente o coração para visualizarmos. Portanto, essa é a desvantagem. A vantagem é precisamente essa, é que nós visualizamos diretamente, tiramos a válvula antiga e a nova válvula temos uma maior certeza de que ela esteja corretamente implantada e fique bem funcionante para o resto da vida. É por isso que se o risco do doente permitir que ele tolera a cirurgia, este é o ideal. É o tratamento de eleição. Mas existem efetivamente um conjunto de doentes de risco avançado, em que não é aconselhável, em que muitas vezes o risco da cirurgia é de tal maneira elevado que é desaconselhável fazê-lo. Nessas circunstâncias, a intervenção transcatétero que faz através do tal catétero, o tubinho que a gente implanta vai pela virilha, através do vaso sanguíneo, chegamos ao coração a essa válvula, nós implantamos uma válvula, essa válvula é expandida e como que comprime a válvula antiga contra a parede. Portanto, não é preciso tirar a antiga, é uma questão de apenas colocar uma nova. Nós, entretanto, estamos a ter a oportunidade de ver imagens que ilustram os procedimentos que o doutor está a falar. A verdade é que ainda há muita gente que desconhece esta patologia, não é? Sim, muitas vezes porque também, por aqueles motivos que há pouco referiu, não é? A pessoa já se sente debilitada ou por questões de idade ou por questões de outras patologias que vai arrecadando, vamos dizer assim, ao longo da vida e, portanto, estes sintomas muitas vezes ficam como escamoteados. Onde é que as pessoas podem... Existe alguma associação em Portugal que trate deste assunto? Onde é que as pessoas podem aqui recolher mais informação e, no caso de serem diagnosticadas com esta patologia, poderem também não só sentirem-se mais informadas, como também mais acompanhadas? Além do aspecto e das vias normais de recurso através do seu médico assistente, existe uma campanha, digamos assim, denominada Curações da Manhã, que foi lançada pela Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, que ciente, digamos, da quantidade enorme de pessoas que, tendo a doença, o desconhece e, como tal, como eu dizia no início, sendo uma doença grave, põe em risco a vida do doente, lançou uma campanha que se chama Curações da Manhã, no sentido de alertar as pessoas para a importância e risco destas doenças valvulares. Se colocarem na internet apenas Curações da Manhã, vai ser relativamente fácil, evidentemente, tenho o endereço próprio, mas com Curações da Manhã... Sim, mas o endereço, o endereço eu posso adiantar, é www.coraçõesdeamanhã.pt. É isso que eu ia dizer, mas muitas vezes as pessoas... Curações da Manhã vão diretamente, tem lá um conjunto de explicações e até de todos os centros que realizam intervenções, sejam elas cirúrgicas, sejam percutâneas, ou sejam os centros que se dedicam ao tratamento destas doenças, de maneira que o doente, se o tiver, possa recorrer. De qualquer maneira, o percurso normal é o doente ter um estudo detalhado pelo seu médico de família, mas nesse sítio está efetivamente informação detalhada sobre a doença. Agora, desde o momento do diagnóstico até ao procedimento cirúrgico, não pode aqui demorar muito tempo. Estamos a falar daqui de alguma urgência, há aqui um sentido de urgência para que as coisas corram o melhor possível, não estamos a falar propriamente de muito tempo para pensar ou decidir, não é? Isso, não. O doente, a partir do momento em que tem a indicação para uma intervenção, deve ser de imediatamente reencaminhado. Existem, quer para a intervenção percutânea, quer para a intervenção cirúrgica, tempos máximos de espera recomendáveis, que procuram ser seguidos, no sentido que o doente tenha efetivamente uma resposta o mais atempada possível. É evidente que é sempre uma doença com tratamento prioritário, mas dentro dessa prioridade, apesar de tudo, a presença de doenças concomitantes doente pode determinar que essa prioridade ainda seja maior. Por exemplo, se o doente, além de ter a doença da válvula, tiver também aquelas doenças nas artérias coronárias que alimentam o coração, ou seja, o coração ainda está em maior risco, portanto a prioridade ainda deve ser maior. Devemos dizer que realmente é uma doença que não beneficia nada em esperar, ou seja, não é daquele tipo de doença em que o doente, a partir do momento em que lhe seja colocada a indicação para o tratamento, beneficia em dizer, eu vou pensar, vou ver como ando, não. Vamos indo e vamos vendo, isso não existe aqui, não é? Ou vou tomar os medicamentos, não existem medicamentos eficazes para tratar efetivamente esta doença. Não significa que os doentes com a patologia, mesmo depois de tratar, não existem alguns medicamentos, até para outras patologias ou para outros aspectos concomitantes de coração que não tenham que tomar. Mas a doença em si, o aperto da válvula, não alivia com qualquer tipo de medicamento. Portanto, a implantação de uma nova válvula, como digo, por uma dessas duas vias, é o tratamento indicado. E uma vez colocada a indicação, deve ser feita num espaço de intervenção relativamente curto. Certo. Portanto, há aqui alguma celeridade. Existe também um outro procedimento, que é o chamado procedimento TAVI. Quer explicar-nos qual é? O TAVI era precisamente, quando eu estava a falar na intervenção percutânea, através do tal catéter, é precisamente TAVI, ou em português muitas vezes VAP. TAVI significa precisamente, bem do inglês, transcateter, aortic valve intervention. Muito bem. Portanto, a intervenção transcatéter é precisamente essa. A TAVI, portanto, nós temos a cirurgia e temos transcatéter, ali de outra forma, a TAVI, ou em português VAP, que são as válvulas aórticas percutâneas. Depois, quer seja feito um procedimento ou outro, o que é que é expectável? A partir do momento em que já há ali uma válvulazinha a trabalhar, está tudo resolvido, aparentemente. Sim, no que isso diz respeito, deixa de haver essa ameaça à vida provocada pela doença. É evidente que o doente pode ter outras patologias que lhe condicionam a qualidade de vida, mas não podemos esquecer que... Mas já não é a válvula. Exatamente. A válvula, apesar de tudo, deve merecer uma vigilância periódica, para percebermos que essa válvula foi implantada, continua a funcionar adequadamente, dependendo da idade do doente, essa válvula pode, ela própria, depois com o tempo e com os anos, vir também a sofrer algum tipo de deterioração que possa implicar uma intervenção mais tarde no futuro. Então, há aqui uma necessidade de vigilância, isso é óbvio. Isso é. E medicação? Depende do tipo de válvula que for implantada. Normalmente há um conjunto de medicamentos destinados a colocar o sangue mais fino, mais fluido, para evitar, como temos ali um material estranho, e esses medicamentos também são variáveis, conforme seja cirurgia ou a tal TAVI, transcatéter, e no caso da cirurgia, nós, além das válvulas que são chamadas válvulas biológicas, que são as válvulas que são implantadas, quer por TAVI, quer na cirurgia, nos doentes mais idosos, nos doentes mais jovens tendem-se a implantar as que são chamadas as válvulas mecânicas, que não são tão sujeitas a esta deterioração estrutural com a idade. Mas, sendo feito de um material que não é um material biológico, requerem muitas vezes de tratamento com outro medicamento, que existe muitas vezes um controle de sangue regular. É o Varfine, para quem o toma, o Varfine, ou o Sintrão, são nomes... São medicações para o resto da vida? Para o resto da vida. Muito bem. Penso que conseguimos aqui falar de forma geral e chegar a todos os pontos mais importantes aqui relacionados com esta patologia. Agradecer ao doutor Adelino aqui a presença no consultório. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, perguntas e questões na nossa linha telefónica. Vamos abrir a nossa linha telefónica precisamente na segunda e última parte do consultório, 225083204. É o número para ligar e ficar inscrito. A especialidade de hoje é hematologia. Até já.